Nada de grandes gestos, nada de flores ou versos apaixonados, mas ir todas as manhãs na padaria, comprar pão quentinho para você, nem que seja só na imaginação. Essa poesia sem título está dentro desse livro aqui, Meio Seio, que foi publicado em 2002 pela Editora Língua Geral. Esse livro foi escrito pelo poeta curitibano Nicolas Baer, que foi um nome muito importante no movimento da poesia marginal, lá nos anos 70. O Nicolas Baer é muito conhecido pelas suas poesias eróticas, inclusive ele foi preso por ter porte de material pornográfico, lá nos anos 70. E as poesias dele têm uma característica muito interessante. Parece que ao longo da poesia ela vai se despindo, como se ele fosse tirando todo o excesso dela aos poucos, e você vai vendo ela cada vez mais crua, mais clara, mais assim, na carne mesmo, no osso. Eu acho um poeta maravilhoso, espero que vocês tenham gostado da leitura. Não esqueçam de se inscreverem aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão!